E nesse momento eu tive que procurar a Deus, eu tive que ter fé, eu tive que conversar, eu tive que pedir, eu tive que suplicar para que ele me mostrasse um caminho. E ele me mostrou. Hoje as coisas funcionam de forma diferente na minha vida, elas funcionam de forma diferente no meu coração. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindas ao meu canal. Eu vim aqui para responder perguntas. A última vez que eu fiz um respondendo perguntas, ele fez bastante sucesso e as pessoas gostaram bastante, mandaram perguntas aí gerais sobre convivência, sobre a minha filha, sobre a adaptação aqui. A gente vai responder perguntas sobre religião. Eu não vim aqui para falar de hinduísmo, eu vim aqui para falar sobre perguntas pessoais relacionadas à religião. Eu sei que existem muitas dúvidas, dúvidas... Meu Deus, minha filha está berrando igual uma louca. Parou. Eu sei que existem muitas dúvidas em relação a como funciona aqui em casa, religião, se eu sigo todas as coisas da religião, se eu sou convertida. Recentemente eu abri uma caixinha lá no Instagram, pedi para as pessoas mandarem perguntas pessoais relacionadas à religião e obtive... Meu Deus, acho que foram mais de 100 perguntas, 150 perguntas. Eu não li as perguntas, eu dei uma passada por cima e eu não preparei um roteiro. Quem aqui me acompanha há algum tempo já sabe que os meus vídeos têm roteiro. Eu tirei print de todas as perguntas que mandaram lá na caixinha, eu não selecionei nenhuma. Eu vou dando aqui uma olhada por cima e vou respondendo as que mais perguntaram. Eu vou pedir para você se inscrever se você não é inscrito. Já já vamos bater a letra de 50 mil inscritos. Já deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Eu achei uma aqui muito interessante para começar. O que você achou mais estranho ao conhecer melhor a religião? Foi a relação dos hindus com os animais. Sim, no nosso último vídeo a gente mesmo conversou sobre a relação que alguns hindus têm com os ratos. Eu falei para vocês do templo dos ratos aqui também. E não é só com ratos, né gente, eles têm inclusive esse tipo de relação com o animal sagrado e com a vaca, né. Como vocês com certeza já sabem disso, cerca de menos de 10% da população aqui na Índia consome carne de vaca, né. São muito poucos, mesmo aqueles que não são hindus, viu gente. Muitos deles realmente também não consomem por não ser assim tão disponível, né. Quem já acompanhou algum vlog meu também que eu já postei aqui no canal, já viu aí as vaquinhas aí pelas ruas, elas não fazem mal para ninguém, viu gente. Elas são bem na delas, né. E as pessoas acham que todo mundo trata as vacas maravilhosamente bem. Também não. Isso também é um erro que as pessoas acreditam. Nem todo mundo tem esse amor assim pelas vacas, viu gente. Muita gente inclusive não gosta que elas fiquem perto, não gosta que elas passem dentro da casa delas, perto da casa delas, porque realmente elas têm um cheiro bem característico, né. Mana, você acredita no pós-vida? Como seria no seu ponto de vista? Aí eu já vou emendar com uma pergunta que está bem perto aqui também, que foi uma amiga minha que fez. Sei que você era adepta ao Espiritismo. Algo nisso mudou? Tem algo parecido aí? Eu achei interessante juntar essas duas perguntas para vocês, para vocês entenderem a relação, né. Gente, eu nunca fui e eu não sou nenhuma experte em religião, viu. Eu não sei exatamente muitas coisas sobre isso. A minha família lá no Brasil, eu sei que muita gente tem essas dúvidas, né. Uma boa parte deles, eles seguem o Espiritismo. O Espiritismo de Mesa Branca aí, para quem me acompanha, se você é espírita de Mesa Branca, me manda uma mensagem aí. Uma boa parte da minha família é adepta, né. O que eu achei interessante juntar essas duas? Porque eu acho que isso está relacionado, né. Tem uma coisa que eu acredito no hinduísmo, e uma coisa que eu acredito que o Espiritismo também prega, é que ambos pregam a reencarnação. O que te chamou mais atenção nessa religião? Manda um beijo para mim, me chamo Kelly Nunes. Um beijo, Kelly Nunes. Bom, eu acho que o que mais me chama atenção é como muitos dos ensinamentos dos hindus cabem nos dias de hoje, como eles não ficaram obsoletos, né. Parece que tudo o que foi ensinado, o que foi escrito nos Vedas, parece que tudo encaixa hoje aí, né. Eu aconselho, se você tem interesse em aprender, você procura, tem sim muito material em português, na internet, você vai encontrar sim. Eu não entendo muito sobre os Vedas, eu pergunto muitas coisas para o meu marido, para a minha sogra, né, quando eu tenho dúvidas. Meu marido diz que os Vedas, os quatro Vedas, eles ensinam muito sobre coisas do dia a dia, qual a sua religião de nascimento. Bom, eu fui batizada numa igreja católica, ortodoxa. Para quem não sabe, eu sou de Santos, São Paulo. Mas, ninguém na minha família meio que seguia, tinha costume de ir para a igreja, domingo, né, participar de missas, ou tinha esses ensinamentos, não fiz catequese, não fiz nada disso. Cheguei a ir algumas vezes em igrejas evangélicas também, eu gostei, achei super interessante. Assim, tem uma ou outra que eu ainda me senti um pouco melhor, nem todas, né, então depende muito do lugar também, do seu estado de espírito, né. Como eu falei, minha família é adepta ao espiritismo, então eu também fui em centros espíritas, já fui em templos hindus, eu tive contato com diferentes religiões, né. Para quem não sabe, eu também morei no Bahrein, que é um país majoritariamente muçulmano. Mas, infelizmente, no Bahrein, eu acabei não visitando nenhuma mesquita, e esse é um dos meus maiores arrependimentos. Você fez algum ritual para entrar? Bom, para quem não sabe, quando você se torna hindu, não tem nenhum ritual que você precisa fazer, né. Você passa a seguir os ensinamentos, né, passo a passo, começa a entender, começa a estudar devagar. Eu tenho alguns seguidores, alguns inscritos, né, que às vezes eles me mandam fotos, me mandam mensagens, né. Se o Juliano estiver assistindo, ele é um amor, um super querido, ele sempre me manda imagens, mensagens do altar dele. E alguma coisa, eu acredito que, para quem não é hindu, para quem não nasce hindu, eu acredito que, quando você se converte para o hinduísmo, é uma coisa um pouco devagar, assim, não existe um ritual de passagem, né. Você vai entendendo, você vai estudando, aquilo passa a fazer sentido para você, de alguma forma. Você tem que usar o véu em algum momento em específico? Sim, eu tenho que usar o véu quando a gente vai a templos, né, a templos hindus, eu uso o véu, e, às vezes, quando a gente visita a casa de alguns familiares, de famílias tradicionais, as minhas cunhadas, por exemplo, que moram em famílias agregadas, em joint families lá, com o marido delas, com toda a família do marido delas, eu também cubro a cabeça, é tipo um lenço, viu, gente, é diferente, não é como o hijab, por exemplo, ele é diferente, ele cobre, assim, sua cabeça, seu cabelo fica à mostra, mas é como se fosse um sinal de respeito, quando você entra em templos também, também é um sinal de respeito, e aqui em casa, nas orações de alguns festivais em específico, a gente faz alguma oração em específico, eu também cubro a cabeça, teoricamente, eu teria que cobrir sempre que o meu sogro estivesse no mesmo ambiente que eu, mas não é uma coisa que eu sou adepta, eu não faço isso. Como a família do seu marido vê a sua relação com a religião? Eu acho que essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, como a família do meu marido vê a minha relação com a religião de forma geral, tanto com a religião que eu trouxe de bagagem, com as coisas que eu aprendi já desde criança, desde a adolescência, como eu vejo o hinduísmo aqui também. Vocês já imaginam isso? Não existe nenhuma pressão para participar de nada. Inclusive esses livros aqui, que eu encomendei para deixar de cenário, mas também que eu já comecei a ler um deles, eu já comecei a ler esse último aqui, o Ramayana. E a minha sogra ficou super feliz de ver que eu tinha encomendado os livros, ver que eu estava me interessando mais, porque, sinceramente, eles veem que o meu interesse é só mais para estudo, ele não é assim uma fé. Eles sabem que eu não acredito naquilo, finalmente, como eles acreditam. Como acontece o ensino da religião para a sua filha? Então, a minha filha, ela cresce no meio da religião hindu. Eu acho isso extremamente importante. Quem aí me acompanhou no vlog de Natal também já sabe que eu pretendo, de certa forma, apresentar a minha cultura no Brasil, apresentar Cristo para a minha filha, apresentar um pouco das coisas que eu aprendi também antes de vir morar aqui. O que eu acredito, sinceramente, é que ela não seguirá o cristianismo, ela não vai seguir, ela não será católica. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que ela será hindu. Eu acredito que ela terá a fé dela. Isso é uma coisa que, quando a minha filha crescer, ela vai decidir por conta própria. Isso eu não vou interferir em nada. Eu acredito que, quando a criança é pequena, a gente já interfere o suficiente. Não existe por que interferir depois que eles crescem. No seu casamento religioso na Índia, não foi necessário que você se convertesse à religião deles? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Eu tenho, sim, uma cerimônia, fotos de alguma cerimônia que a gente fez. Eu estava aqui há somente um mês e meio, né, quando a gente fez essa cerimônia. Eu já estava grávida da Anika. Então, a gente fez uma cerimônia bem pequena, só para mim, para ele, para um sacerdote, né, para os meus sogros. Foi uma cerimônia bem pequenininha. A gente sabia que isso ajudaria ali na hora de eu regulamentar o meu visto aqui. Depois do casamento no religioso, a gente regularizou também, a gente também fez o nosso casamento no civil. Que esse, sim, que era o mais importante. Era fazer toda aquela papelada, aquela documentação no civil, né, para realmente me regularizar aqui, para eu não ter nenhum problema no futuro. Oi, Bá! Você pratica todos os rituais? Como se sente em relação às suas crenças? Obrigada, grande beijo. Essa também é uma pergunta que todo mundo faz. Se eu participo de tudo, se eu sou forçada a participar de tudo, se eu sinto... Enfim, já respondi para vocês que não existe esse tipo de pressão aqui em casa, para que eu participe das coisas. Vou ser sincero com vocês. A minha sogra não pressiona ninguém, ela não pressiona nem os próprios filhos a participarem das coisas, quanto mais a mim, que veio de fora, né? Então, ela realmente... A minha sogra, para quem não sabe, gente, ela faz rezas duas vezes ao dia, tá? Ela faz na parte da manhã e faz depois do anoitecer. Ela espera que eu demonstre interesse por conta própria. E, bom, eu percebo ali nas reações dela que quando eu me interesso por alguma coisa, quando eu quero participar de alguma coisa, eu percebo que ela fica bem feliz, ela fica bem satisfeita, né? Mas quando eu não quero participar de alguma coisa, ela também não me pede, ela não fecha a cara, não fica emburrada, nada disso, só ela sabe que é normal. Quais pontos da religião hindu que você mais absorveu para a sua vida? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Quem foi aqui? Dani Melo Nunes. Gente, maravilhosa. Adorei essa pergunta. Lógico que não é todo mundo, é lógico que isso não é generalizado, mas eu percebo a paciência que o hinduísmo prega, né? Eu acho que a principal coisa que eu absorvi aqui na Índia, de forma geral, é aprender a ser mais paciente. Eu era uma pessoa extremamente impaciente, muito mais estressada, né? Eu ainda sou um pouco estressada, ainda perco a paciência. Muito mais fácil do que a minha família aqui, eles percebem isso, né? Eu não tenho a mesma paciência que eles para muitas coisas, mas é uma coisa que isso tem mudado aos poucos dentro de mim. Mesmo não sendo hindu, você já participou, fez algum ritual da religião? Já. Aí quem me acompanha aqui no canal, quem acompanha os vlogs, quem me acompanha lá no Instagram, já sabe que eu participo sim de alguns rituais, os rituais que eu me sinto à vontade para participar. Aqui no canal mesmo, como eu falei, tem vlogs, né? Tem vlog aí do Divale, tem vlog aí do Festival de Ganesha, tem vlog do Raksha Bandhan. Esses são alguns festivais, que são grandes festivais aqui na Índia, né? Do qual eu me sinto muito à vontade para participar, porque principalmente, toda a família participa, né, gente? Como eu falei, a minha sogra não pressiona ninguém a participar, mas existem certos rituais que é muito comum que as pessoas participem, tipo no Brasil, tem gente que não se considera cristão, mas celebra Páscoa, celebra Natal, né? Enfim, aqui é a mesma coisa. Eu participo sim de algumas coisas e eu acho maravilhoso, acho super interessante, busco entender, busco estudar. E aí a gente entra numa pergunta muito feita aí, entre as perguntas, né, de qual é a minha religião. Eu não me considero uma pessoa cristã, eu não me considero uma pessoa hindua, eu não me considero uma espírita. Eu vou falar para vocês, eu todos os dias rezo, oro, peço e agradeço a Deus. Eu acredito no livre-arbítrio, né, como acredito que a grande maioria de vocês acreditam no livre-arbítrio. Eu também acredito que a gente é dono das nossas decisões, das nossas consequências, mas que existe alguém lá em cima que está de olho em você. Então a gente pergunta também sobre como foi a minha adaptação aqui e eu vou falar para vocês, isso é um tema para um vídeo seguinte, né, para um vídeo próximo, eu quero conversar sobre isso com vocês. Hoje eu tiro de letra muitas coisas, né, não estou 100% adaptada, ainda vai levar um tempo, mas muita coisa eu tiro de letra hoje em dia que eu não tirava antes e eu vou falar para vocês o que que isso envolve religião, o que que isso envolve Deus. Eu acredito que foi Deus porque eu pedi por meses e meses para que Ele me desse um caminho, para que Ele me mostrasse uma solução, né, porque eu era mãe recente, né, então a maternidade mexeu muito comigo, né, a maternidade veio junto com a minha adaptação. Meu puerpério aqui na Índia, quando eu tive a minha filha, foi muito difícil para mim, né, o meu primeiro ano de maneira geral, ele foi um ano bem doloroso, foi um ano de muitas mudanças, de muita adaptação. A minha família aqui na Índia, eles sempre me deram todo o suporte, eles nunca me deixaram de canto, eles nunca se viram, ou então, ah, isso é frescura, nunca, eles sempre entenderam a dificuldade ali na adaptação, eles sabiam que seria difícil para mim, mas por mais que você tenha um círculo de pessoas que te ajudem muito, que te dê suporte, às vezes você precisa de uma mudança interna, né, e nesse momento, eu tive que procurar a Deus, eu tive que ter fé, eu tive que conversar, eu tive que pedir, eu tive que suplicar para que Ele me mostrasse um caminho, e Ele me mostrou. Hoje, as coisas funcionam de forma diferente na minha vida, elas funcionam de forma diferente no meu coração. Quais celebrações hindus você não se sente à vontade de celebrar? Existem sim algumas celebrações das quais já me perguntaram se eu queria participar e eu me recusei, quem me acompanha no Instagram viu que tem uma celebração que teve alguns meses atrás, onde as esposas, elas fazem jejum pelos seus maridos, né, elas ficam o dia inteiro sem se alimentar, e eu fiquei um pouco interessada em participar. Este que eu estou ostando para vocês, eu vou deixar o nome, eu realmente esqueci o nome do festival, é um festival muito importante aqui, as mulheres, elas participam mesmo em peso, elas adoram, elas gostam de verdade, porque elas jejum ali o dia inteiro, elas esperam pelo seu marido em casa, quando o marido chega ao anoitecer, eles comem juntos, né, eles fazem certos rituais ali juntos, é bem bonito, as minhas cunhadas, elas fazem, elas participaram, elas mandaram fotos, vídeos para mim, enfim, as duas me convidaram para participar lá na casa delas, eu cheguei a cogitar essa possibilidade, mas eu falei para elas que eu ainda não estava pronta para esse tipo de coisa, não sei se é só pelo fato de que eu tenho que ficar sem comer o dia inteiro, ou se envolve outras coisas ali, mas realmente não me senti pronta de certa forma. E a tão pedida, aquela pergunta que tanta gente faz, que tanta gente chega aqui para fazer, Bárbara, você se converteu a hinduísmo para ser aceita, para você se casar com seu marido, você se considera convertida, muita gente já chega no canal aqui para fazer pergunta do tipo, qual era a sua religião antes de você se converter, tem muita gente que tem esta imagem errada de que eu sou uma pessoa convertida ao hinduísmo, eu não sou uma pessoa convertida ao hinduísmo, eu não me converti, eu não tive que me converter para me casar, eu não tive que me converter para participar da família, para ser aceita, isso não foi pedido, isso nunca nem foi conversado. Tem muita gente que pergunta se você quiser praticar uma outra fé, se você quiser ser cristã e ir na sua casa, gente, como vocês viram recentemente, teve vlog de Natal, pode parecer uma coisa mas é Natal, é só ir... Então, esse é um exemplo, viu gente, então não teria problema nenhum, se eu quisesse aqui montar um altar, se eu quisesse aqui montar com imagem de Jesus Cristo, com imagem de Maria, quisesse fazer minhas orações, quisesse ter um terço, quisesse introduzir o cristianismo para a Anika também, não haveria o menor problema. Aqui em casa, eu tive que fazer muitas concessões, vocês já devem imaginar como eu tive que mudar a minha vida para poder me adaptar, como eu tive que mudar muitas coisas. Eu não sou a única que teve que mudar, eles também tiveram que se adaptar a mim de certa forma e a religião era algo já esperado que eles teriam que se adaptar, que eles teriam que entender que eu não tenho as mesmas crenças do que eles. Eu acho que eu respondi aí a maior parte das dúvidas, tem muitas outras também que foram perguntadas menos vezes, comentem as dúvidas de vocês, o que vocês acharam mais interessante. eu vou pedir para você novamente para você se inscrever no canal se você não é inscrito, já deixou o seu like no vídeo, verifica se você deixou o seu like, o like ele é muito importante para o engajamento do vídeo. Eu espero que eu tenha respondido pelo menos 80% das dúvidas de vocês, e mais uma vez comentem bastante o que vocês acham, o que vocês gostaram, vocês sempre são muito participativos aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixando um beijo, um abraço e até a próxima.